Herança não é direito líquido e certo. Quando um dos pais tem a vontade explícita de não deixar nada para os filhos ou companheiros, ele deve registrar por escrito os motivos em testamento. Acompanhe na reportagem de Michele Chiapa como é o procedimento para deserdar alguém. Um crime covarde que chocou todo o Brasil devido ao seu nível de brutalidade. Assim foi o assassinato a golpes de barra de ferro do casal Van Richthofen em São Paulo há seis anos. O caso deixou a população ainda mais indignada quando se descobriu que a própria filha do casal, Susanne Van Richthofen, tinha participado da morte dos pais. Condenada a 39 anos e meio de prisão por homicídio triplamente qualificado, a jovem foi considerada pela justiça como indigna para receber a herança a que teria direito. Ela recorreu ao STJ para ter acesso aos bens. A Susanne Richthofen não foi deserdada. Ela foi declarada indigna de receber a herança. Aí é o processo judicial. Além dos casos de homicídio, a justiça pode declarar como indigno aqueles que impediram os pais de fazer o testamento ou que praticaram crime contra a honra deles. Independente do que tenha sido declarado em cartório, nesses casos, a própria família ou até o Ministério Público podem propor uma ação para excluir o descendente da herança. Mas quando um dos pais, ainda em vida, quer deixar explícita a deserdação dos herdeiros legítimos, ele deve explicar os motivos por escrito no testamento. O pai vai ao tabelionato e faz um testamento em que declara que tendo sido vítima de ofensa física por seu filho ou de abandono, de maus tratos, etc, etc, deseja deserdá-lo. Então ele, por testamento, ele está deserdando. Quando ele morre, o testamento é aberto e aquele filho, então, está deserdado. A ação de indignidade é apenas uma das possibilidades de excluir alguém da herança. Os pais podem deserdar os filhos, caso sejam agredidos ou ameaçados de morte por eles. Também se um dos descendentes mantiver relações sexuais com padrasto ou madrasta. Além disso, podem ficar de fora da herança aqueles que desampararem os pais doentes ou simplesmente abandonarem os familiares. A deserdação é uma prática pouco conhecida no Brasil. Segundo os especialistas, poucos sabem que podem excluir os filhos do testamento. De acordo com este promotor de justiça, entre os raros casos de deserdação no país, a maioria está relacionada ao abandono. Os temas relacionados com indignidade e deserdação são muito interessantes, mas, na verdade, pouco acontecem na prática. Eu tive um caso em que uma senhora fez um testamento em favor das duas vizinhas, porque, pelo que ficou demonstrado nos autos, elas a ampararam durante uma situação de enfermidade. Depois apareceu a irmã interessada em anular o testamento, dizendo que a testadora sofria de problemas mentais e, por isso, não poderia testar. Acabou não conseguindo, porque, na verdade, ficou demonstrado que o interesse da irmã era exclusivamente tentar receber os bens deixados pela falecida. Não é difícil encontrar pais e mães que, após uma vida dedicada aos filhos, acabam indo parar em asilos. Segundo o enfermeiro Ricardo Zanatta, que cuida de 73 idosos numa instituição em Brasília, os familiares procuram um auxílio profissional, alegando não ter capacidade para oferecer os cuidados necessários. Tem relatos que ela estava, a idosa que chegou e era maltratada, não era bem cuidada pela pessoa, chegava lá, a pessoa estava abandonada. E aí a família opta por isso, por ter uma segurança para ele. Então ele opta por internar. É fundamental para quem quer fazer um testamento saber quem tem o direito de receber sua herança. Isso porque a justiça segue uma linha de sucessão na distribuição dos bens do falecido. Descendentes, filhos biológicos e adotivos, netos, bisnetos, e dependendo do regime de bens do casamento, esses descendentes vão concorrer com o cônjuge, viúva ou viúvo. Não havendo descendentes, são chamados os ascendentes, pais, avós, bisavós. Se não houver ninguém nessa ordem hierárquica, são convocados os herdeiros colaterais, parentes até o quarto grau, os primos, sobrinhos, netos e os tios avós. O registro dos motivos no testamento é indispensável para quem pretende deserdar um parente. Também é necessária a presença de testemunhas na elaboração do documento. Foi por falhas nesse procedimento que o Superior Tribunal de Justiça manteve o direito à herança do filho adotivo de uma mulher que, segundo a família dela, agredia a mãe constantemente. A mulher tinha feito um testamento no qual reconhecia os direitos sucessórios do filho adotivo. Depois, ela fez um outro documento no qual pedia a deserdação. Mas o filho conseguiu provar que, na época da reparação no testamento, ela estava incapacitada devido a uma doença mental, o que tornou a nova versão inválida. Com isso, ficou valendo o testamento original, no qual o adotivo era beneficiário. Para que efetivamente essa deserdação ocorra, ou seja, a exclusão daquele herdeiro necessário ocorra, é preciso que após a morte desse autor da herança, seja judicialmente provada a ocorrência daquele fato alegado para a deserdação. Os descendentes excluídos da herança têm um prazo legal de até quatro anos, a partir da abertura do testamento, para provar que faz jus aos bens deixados pelos pais. Eles devem convencer os juízes de que o falecido não tinha razões concretas para deserdá-lo. Para que a deserdação se aperfeiçoe, ou seja, seja concluída, os interessados, quem são eles? As pessoas que tiverem interesse econômico devem propor a ação declaratória de deserdação. Nela, o deserdado pode se defender.